Hoje eu vou te explicar tudo sobre a lei da atração para ganhar na loteria e você vai saber como receber milhões na Mega Sena ou em outros jogos em 5 passos muito simples. Vai ser um vídeo muito completo em que eu explico os segredos por trás da prosperidade. Então você precisa prestar muita atenção até o fim. Eu sou Cintia Brumelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de explicar como ganhar na loteria, eu preciso te explicar como funciona o fluxo da prosperidade. Existem várias regras que devem ser obedecidas, mas uma delas super importante é que você não pode acreditar que a prosperidade vem de apenas um lugar. A prosperidade não vem de um único lugar. Ela não vem apenas da loteria. Essa é uma ideia escassa de prosperidade. Se você acredita que você só pode ser rico, se acertar na Mega Sena, a sua vida vai ser escassa. O mesmo vale para o seu atual emprego. Você não deve pensar que só pode ganhar mais se o seu chefe do seu atual emprego te pagar mais. Não! O universo possui infinitas possibilidades. Há milhares de formas diferentes de ganhar dinheiro. Então você não deve atrelar a sua prosperidade a apenas ganhar na loteria ou ter um aumento do seu chefe. O universo tem infinitas possibilidades. Antes de explicar a técnica para ganhar na loteria, eu também preciso que você responda sinceramente uma pergunta. Por que você quer ganhar na loteria? Qual é o motivo que te faz querer ter todo esse dinheiro? Refleta um pouco sobre o que significa o dinheiro para você. Ele significa o quê? Segurança? Poder? Autonomia? Conforto? Glamour? Autoestima? Superioridade? Liberdade? Valor pessoal? Pense nos motivos por que você quer ter todo esse dinheiro e quais são os sentimentos por trás disso. Muitas vezes o dinheiro por si só não é o problema. Mais importante que o dinheiro são as satisfações emocionais decorrentes de usar esse dinheiro. Por exemplo, imagine que por trás do desejo por dinheiro, o seu objetivo é o de ser aprovado pelos outros. Isso significa que o dinheiro em si não é o que te interessa, mas sim ter aprovação e validação. O dinheiro é uma ferramenta para alcançar outra coisa. E aí você pode pensar, puxa, mas será que eu não posso atingir essas metas hoje, agora, mesmo sem todo esse dinheiro? As metas que o dinheiro te traria podem ser alcançadas diretamente. Quanto mais autoestima você tiver, menos você vai precisar de aprovação dos outros. Se você não está ciente do que o dinheiro significa emocionalmente, você fica refém dele. É o caso de alguns milionários que vão acumulando cada vez mais, porque nunca conseguem o suficiente. Essa pessoa nunca parou para pensar no que o dinheiro significa para ele. Ele tem uma insegurança interna tão grande que nenhuma quantia de dinheiro pode satisfazer. Quem sofre de pobreza interior tem uma compulsão por ter acumulação material, causada pelo medo de perder. Essa é uma riqueza baseada em medo, ansiedade, egoísmo, soberba. Não são sentimentos positivos. Por outro lado, quando uma pessoa consegue pensar nos motivos pelos quais ela quer ter dinheiro, ela pode limpar esses sentimentos. E aí ela pode encontrar abundância e ter grande sucesso. Mas a sua felicidade interna não depende da riqueza externa. Quando nós criamos essa consciência, o dinheiro pode assumir outro significado, sendo usado para objetivos mais elevados. Nós nos sentimos seguros de saber que sempre haverá abundância. Bem, se você abriu esse vídeo e assistiu até aqui, você já está de parabéns, porque eu acredito que a maioria já fechou o vídeo. Mas eu precisava fazer essa explicação para você entender que você precisa saber as razões emocionais de querer esse dinheiro. Senão você pode ganhar na loteria e mesmo assim isso não vai resolver o seu problema. Dito isso, vou te explicar como ganhar na loteria usando a lei da atração com base em relatos de ganhadores. Eu não faço apostas na loteria, mas eu pesquisei como os ganhadores fizeram para ganhar os jogos. E eu encontrei algumas coisas em comum. Vou te explicar os cinco passos para ganhar na loteria. Passo número um. Os ganhadores sempre diziam que seriam ricos. Eles tinham muita convicção de que teriam muito dinheiro. Eles queriam ser ricos. Se você sente dúvida se você quer ser rico ou não, isso paralisa o processo. Você precisa ser convicto. Olha uma frase que você pode repetir. Alguém vai ganhar o prêmio e é melhor que seja eu. Observe o sentimento que você tem sobre o seu sonho. Se você sonha em ser rico, não sinta vergonha do seu sonho. A vergonha paralisa. Passo número dois. Os ganhadores faziam exercícios de visualização em que eles se visualizavam sendo sorteados. Eles se imaginavam acertando os números e depois se imaginavam comemorando a premiação e comprando coisas com o dinheiro do prêmio. Por exemplo, houve uma ganhadora da loteria americana chamada Cynthia Stafford que fez essa técnica durante quatro meses até ganhar 112 milhões de dólares. Ela disse que toda noite ela se imaginava buscando o cheque da loteria até que ela ganhou. Durante a visualização, use os cinco sentidos para imaginar como vai ser quando você ganhar. Imagine as cores, os cheiros, sons, texturas, sabores. Faça essa técnica antes de dormir todas as noites. Passo número três. Os ganhadores se sentiam agradecidos pela vitória antes mesmo de ganhar. Quando eles faziam o exercício de visualização eles se sentiam muito felizes como se já tivessem ganhado. E eles também agradeciam pelas coisas que já estavam dando certo na sua vida. Uma tecla que eu bato muito lá no treinamento Mestres do Universo é que você precisa manter a sua vibração elevada. Então parem de reclamar das coisas. Parem de reclamação. Sempre que acordar, mentalize a frase Hoje é um dia maravilhoso. Passo número quatro. Os ganhadores prestavam atenção aos sinais da forma como poderiam ganhar o prêmio. Por exemplo, eles prestavam atenção quando viam números em um bilhetinho no chão ou quando sonhavam com números ou quando tinham alguma intuição. E por aí vai. Eles ficavam atentos aos números e exercitavam a sua intuição. Passo número cinco. Os ganhadores eram pacientes. Eles tinham paciência. Eles estavam determinados a serem ricos e tinham paciência para persistir até conseguir. Por exemplo, temos a história da Helen Hetzel que é a recordista de premiações. Ela ganhou mais de cinco mil prêmios em concursos e sorteios. E as palavras da Helen é que não existe fracasso. Mesmo quando ela não ganhava um prêmio ela entendia que isso significava somente um atraso ao receber o que ela queria mas jamais um fracasso. Na vida é impossível fracassar. Não existe derrota. E sim apenas uma percepção de derrota. Quando ela não ganhava um prêmio ela pensava bem, acho que isso é o universo me dizendo que eu preciso ter um pouco mais de paciência. E ela não desistia. Ela continuava com muita determinação até conseguir o que ela tanto queria. De alguma forma aquilo viria até ela. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como usar a lei da atração para ganhar um sorteio. Vale a pena assistir para fazer um complemento a esse vídeo aqui. Ele está aqui no canal. Se você chegou até aqui escreve nos comentários O Universo tem infinitas possibilidades. O Universo tem infinitas possibilidades. Assim eu vou saber que você chegou até o final. Te convido novamente a se inscrever no canal. E recomendo muito também que você assista a mais vídeos do canal. Especialmente os vídeos mais recentes. Porque eles podem trazer transformações revolucionárias na sua vida. Pouco a pouco eu estou revelando tudo de mais importante sobre a forma como o Universo age na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão diferente para você clicar e aproveitar. Até!